Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo, primeiro exemplo que eu resolvo de trocadores de calor, um exemplo mais simples, sem projeto, sem diminuição, para a gente começar a entender os fenômenos que acontecem dentro de um trocador de calor. Então, nós temos aqui hoje, destaquei um problema que é relacionado ao efeito da incrustação nos trocadores, na transferência de calor dentro de um trocador de calor. Então, nós vamos analisar a parte interna, a parte externa e fazer algumas comparações. O problema é todo esse textão, onde a gente tem, de forma resumida, achar minha canetinha aqui, de forma resumida, um trocador de tubo duplo, um tubo dentro do outro. Esse trocador é construído com o tubo interno, a parte de dentro, de aço, que aí eu já forneço a condutividade térmica dele aqui, 15.1 Wm² Celsius, com um diâmetro interno de 1,5 cm. E diâmetro externo, então ele tem uma parede, e o diâmetro externo é de 1,9. Nós temos 0,4 cm de parede, de espessura desse tubo. Um casco cujo diâmetro interno é de 3,2 cm, então, é a parte que a gente tem, o tubo externo, que a gente fala, é o casco. O coeficiente de transferência de calor por convecção, HIG é fornecido, 800 Wm² Celsius sobre a parte interna do tubo, e um HO externo de 1.200 Wm², que é sobre a superfície externa. Para o fator de incrustação já conhecido, de interno, de 0,0004 m² Celsius, é o inverso do H, do lado do tubo e do lado do casco, nós temos 0,0001 m², o processo de bate. E aí, o que eu quero nesse exercício? Somente a resistência térmica do trocador por unidade de comprimento, e depois na letra B, os coeficientes de transferência de calor totais, o interno e o externo, com base nas áreas superficiais, tanto interna quanto externa, para a gente poder fazer uma comparação. Lembrando que o problema resumido é assim, então eu tenho o casco, parte externa, diâmetro 1,9, 1.200 W, todos aqueles dados que já estão lá no texto, um trocador pressupõe-se contra a corrente, para esse exercício aqui não faz diferença, porque é pedido não, porque as informações não fazem questão de diferença de temperatura. E aí, a gente quer destacar esse probleminha, que está na imagem em zoom. Eu tenho o fluido quente em rosa, o fluido frio em cinza, o tubo com a espessura de 0,4 cm, e a incrustação acontecendo, tanto do lado do casco, quanto do lado do tubo. E aí, eu quero analisar o que essa incrustação está fazendo no problema. Nós temos de equação. Lembrando, nós temos esse monstrão todo aqui, onde eu vou calcular a resistência total, que é equivalente ao inverso da coeficiente global com a área superficial, que também é equivalente ao inverso do coeficiente interno com a área interna e o inverso do coeficiente externo com a área externa. O que nos dá é essa equação finalzinha aqui. 1 sobre coeficiente convectivo interno com a área interna, resistência devido à incrustação pela área interna, ln do diâmetro externo com o interno, e 2πKL, que aqui a gente tem a condutividade térmica com o comprimento, em relação à área circular, resistência devido à incrustação externa, área externa, e 1 sobre coeficiente convectivo externo com a área externa. Lembrando que a área nossa é o πdL. Então, a área interna é πdL, a área externa é πdOL. E, para a letra B, nós temos que o coeficiente de transferência de calor, coeficiente global, é 1 sobre a resistência, área interna, e o coeficiente externo é 1 sobre resistência, área externa. E é isso. E agora nós vamos para a resolução do primeiro, já direto, sem muita perda de tempo, como a gente gosta. Então, destaquei o texto aqui novamente, qual é o problema que nós temos, e aí a gente começa a resolução calculando a área, porque é mais inteligente começar pelo cálculo da área, porque depois é só substituir e fica fácil. Então, a área é o πdL. Vamos lá, a cantinha. Então, a área interna, vamos ver como vai ficar a letra aqui hoje, vai depender da vontade. Nós temos o π, então, o π é constante, o diâmetro interno é 1,9 cm, ele está ali no texto, e o diâmetro externo é 1,5, e o diâmetro externo é 1,9. Então, nós vamos usar isso tudo em metros, no sistema internacional sempre, até porque os coeficientes, todos os exercícios já são dados em metro, a gente precisa usar em metro também. Então, o diâmetro interno em metro é 0,015 m. E o comprimento, o exercício pede por unidade de comprimento. Uma unidade de comprimento, para mim, é 1 m. Então, isso aqui é a área interna. A área externa, aí é π, mesma coisa, e o diâmetro, opa, um zero a mais, vamos apagar isso aqui, é 19. E a mesma coisa, por 1 m de comprimento. Esses são os nossos cálculos da área. A área interna, jogando na calculadora, me dá 0,0471 m². E a área externa, jogando na calculadora, 0,0579 m². Então, nós já temos as áreas, e agora a gente simplesmente substitui os termos da equação da resistência. Porque a gente tem todos os coeficientes já fornecidos aqui pelo exercício. A equação é essa finalzinha aqui, destacada. Então, vamos colocar ele aqui. Eu vou colocar até uma outra cor para destacar um pouquinho. Eu vou precisar de várias cores aqui. Então, eu tenho a resistência. Primeiro, vamos lá, resistência convectiva, vou colocar ela de preto. Então, 1 sobre HI, que é 800. Eu gosto de trabalhar sempre com as unidades, viu? Porque a gente consegue analisar as respostas. Vezes a área interna. 0,0471 m². Melhorar isso aqui. Vai ficar esteticamente bonito. O máximo possível. Vamos lá. Depois, o segundo termo é devido à incruçação. Esse termo, gente, já também é conhecido. Ele é 0,004. Aí, ele é inverso. 1 m². Eita. Aí. 1 m². 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 Esse W, eu vou deixar no finalzinho. Por W. E a resistência, ela é sobre a área interna. Então, 0,0471 m². E ficou vezes o W, que já estava ali. O terceiro termo é devido à condução. Então, a gente tem lá. Então, a gente tem lá Ln do diâmetro interno pelo externo. O interessante desse caso é que a unidade em si não importa, mas eu vou colocar as unidades para ficar bonitinho, coerente com o que a gente tem. Então, Ln do diâmetro externo, 19, dividido por 0,015. E tudo isso vai estar dividido por 2 vezes o π vezes o K, que vale, cadê ele? 15,1 m². 15,1 m² por 1 m². Tudo isso, vezes também o L, que é o comprimento, que me dá 1 m². Não acabou ainda, eu vou colocar ali embaixo. Então, vai ser mais. Aí vem a resistência externa, que é dada como 0,0001. Mesma coisa as unidades. Eu acesso tudo isso sobre o W e sobre a área externa, que é 0,0579 m². E para finalizar o último termo, convectivo também, eita, estou torto hoje. Vamos lá, dividindo. Um sobre. O coeficiente convectivo externo, que é 1.200. É mais alto do que o outro. Watt, m² graus Celsius, vezes a área externa, que nós calculamos, 5, 7, 9 m². Então, temos todos os termos aqui calculados. E aí, agora, a gente parte para a resolução. Nesse exercício em particular, eu vou calcular termo a termo, porque eu quero compará-los. Então, eu vou para o último aqui, aqui, para a gente poder continuar. Então, resistência é igual. O primeiro termo, deixa eu voltar lá. Este primeiro termo vai me dar o valor, e eu vou colocar um por um na sequência, aqui. Então, o primeiro termo, jogando lá na calculadora, ele vai fornecer 0,02654. 0,0266. Vou apagar. Aproveitar que não gasta a borracha. 0,2654. Que unidade que dá isso? Vamos analisar. O metro quadrado vai ser descartado, e ele vai sobrar graus Celsius por Watt, em todos. Metro quadrado, metro quadrado, metro com metro, vai embora. Aqui sobra o grau Celsius por Watt, metro quadrado, metro quadrado, metro quadrado com metro quadrado. Então, nós temos a unidade, opa, deixa eu mudar aqui a página, de graus Celsius por Watt. Essa é a unidade da nossa resistência. É o quanto ele deixa de transferir de temperatura por unidade de energia. É o quanto se é perdido de energia. O segundo termo, é 0,00849. A mesma unidade. O terceiro termo, 0,0025. E aí, por diante. O quarto termo, 0,00168. Graus Celsius por Watt. E o último termo, 13,96 graus Celsius por Watt. E agora, eu quero fazer os entendimentos. Eu posso até calcular o valor final aqui. Vai ficar já calculado. Para a gente ter a resposta da resistência, que seria a resposta da alternativa A em números. Então, 1,00532 graus Celsius por Watt. Essa é a resposta final. Eita, deixa eu desfazer isso. Que não ficou bom. Essa é a resposta final. Só que eu quero fazer um estudozinho breve aqui, para a gente comparar os valores de todos os coeficientes que a gente tem da resistência. O primeiro termo é convectivo. O segundo termo é convectivo. Deixa eu lembrar a equação, para ver se é interno ou externo. Acho que é interno. Isso, interno. Opa, uma página mais. Então, é convectivo interno. O segundo termo é incrustação interna. O terceiro termo é condutivo, que aí depende do mental. O terceiro item, ele é incrustação, de novo. Então, ele é incrustação externo. E o último termo, ele é convectivo externo. E a gente pode fazer as comparações de valores. Para a gente analisar o que é importante. Calculando os valores e tudo mais. Se a gente fizer comparativos, por exemplo, se a gente olhar a incrustação, a condução e a incrustação interna e externa, mais a condução, são valores pequenos se a gente comparar tanto com a convectiva interna, quanto com a convectiva externa. Inclusive, a convectiva interna dá o dobro da resistência da externa. Então, o nosso problema maior está justamente na convecção. Ainda não causa tanta interferência. Dá algo em torno de 5%, se a gente somar as duas. Num processo real, é muita coisa. Lógico que a gente tem que limpar. Mas o processo está limitado, basicamente, aos coeficientes convectivos. Se a gente somar os dois coeficientes convectivos, vai dar em torno de 75%, 76% do total que é esse 0,0532. Então, essa é a nossa principal limitação do processo. Quanto maior a resistência, maior a dificuldade de transferir calor. E aí, entra a relação da incrustação. Vai aumentando esses dois valores, a incrustação interna e o outro externa. Vai aumentando o valor e vai ficando difícil transferir calor. E o processo vai ficando menos econômico. E, para encerrar, falta o cálculo da letra B, onde a gente pede os coeficientes convectivos interno e externo. Esse é mais fácil, a gente só substitui os termos que a gente já tem calculado mais as áreas. Então, já está só jogar aqui que a gente já tem os valores. E a gente compara os dois. Deixa eu só verificar se eu não esqueci nada. Então, vou voltar para a canetinha preta. Vamos começar pelo coeficiente interno. 1 sobre aquela resistência que nós acabamos de calcular. 0.0532 graus Celsius por Watt, vezes a área interna, que é 471. Então, o nosso coeficiente é o global transferência de valor interno. Opa, esse aqui tem unidade, que é metro quadrado. Isso aqui me dá, aproximando, 399 Watt por metro quadrado, graus Celsius, que é a unidade padrão do coeficiente global de transferência de valor. E para o coeficiente, opa, não é um 2, é um externo. É a força do âmbito. Então, é um 1 sobre o nosso resistência, novamente, 532 para os Celsius por Watt. Mais, não, é vezes. A área externa. A área externa é 597. Opa, que é só metro. Estava pensando já na resposta. Então, a gente fazendo o cálculo, chegamos ao coeficiente convertível, coeficiente de transferência de calor, global de transferência de calor externo, igual a 315 Watt por metro quadrado, graus Celsius. A gente pode observar que, para o mesmo trocador, a gente teve dois coeficientes diferentes. Isso se deve a dois fatores. O primeiro, a incrustação diferente, tanto interno quanto externo. E o outro fator é devido à espessura do tubo. O tubo interno tem uma espessura considerável. E aí, isso gera a diferença. Quando a gente faz sobre os problemas que a gente tem espessura do tubo desprezível, esses coeficientes globais, tanto interno quanto externo, eles tendem a igualdade de valor. Então, eles tendem a igualar o valor interno e externo. E quando gera muita diferença, sim, a gente tem muita perda de calor por condução, pela resistência condutiva, e também devido à incrustação. E quanto mais problemas de transferência de calor tiver, mais diferente vai ser um do outro. Porque aí a resistência vai consumindo e se deve à diferença de área. Então, espero que tenham gostado. Exercício resolvido. E por hoje é isso. E bons estudos para todos vocês. Até breve.